Sei que é difícil eu caminhar Depois de espinhos encontrar E ter que enfrentar o vento da tribulação Coração está cansado de tanto chorar E aquela angústia que insiste em ficar Mas você não pode parar Você não pode parar Na palma da mão de Deus a sua vida está E cada lágrima que você derramou Ele vai enxugar Quem disse que acabou? Deus está escrevendo pra você Uma história que todos vão conhecer Até quem duvidou vai entender Que Deus é com você Quem disse que acabou? A sua história vai continuar Ainda não é hora de parar Hoje Deus tira o seu ponto final E coloca uma vírgula no lugar Deus irá cuidar De cada detalhe da sua história Ele vai mudar Todo o seu caminho A sua trajetória Vai valer a pena Tudo o que você passou Deus vai mostrar Que foi Ele que te sustentou Sei que é difícil teu caminhar Depois de espinhos encontrar E ter que enfrentar o vento da tripulação Coração está cansado de tanto chorar E aquela angústia que insiste em ficar Mas você não pode parar Você não pode parar Na palma da mão de Deus A sua vida está E cada lágrima que você derramou Ele vai enxugar Quem disse que acabou? Deus está escrevendo pra você Uma história que todos vão conhecer Até quem duvidou vai entender Que Deus é com você Quem disse que acabou? A sua história vai continuar Ainda não é hora de parar Hoje Deus gira o seu ponto final E coloca uma vírgula no lugar Deus irá cuidar De cada detalhe da sua história Ele vai mudar Todo o seu caminho A sua trajetória Vai valer a pena Tudo o que você passou Deus vai mostrar Que foi Ele Quem te sustentou Quem disse que acabou? Deus está escrevendo pra você Uma história que todos vão conhecer Até quem duvidou vai entender Que Deus é com você Quem disse que acabou? A sua história vai continuar Ainda não é hora de parar Hoje Deus tira o seu ponto final E coloca uma vírgula no lugar Quem disse que acabou? Deus está escrevendo pra você Uma história que todos vão conhecer Até quem duvidou vai entender Que Deus é com você